Música Toda vez que a gente lavra um auto de embargo, o tempo é do próprio estabelecimento, né? Então ele vai ter que fazer todas as adequações que a gente solicitou, fazer o pagamento da multa, que ele foi multado também, e assim que ele cumprir todas essas irregularidades, ele nos solicita, a gente vem observar se é possível ou não levantar o embargo. Música Ao todo foram vistoriados cinco bares, sendo que um deles fechado, e dois bares dos proprietários foram encaminhados à delegacia para serem autuados pelo crime contra a saúde pública. Acho muito válido, muito interessante e essencial, né? Nos dias de hoje a gente fica preocupado, a gente consome fora, não sabe a qualidade das coisas, né? Então acho que é super interessante. Música Música Música